Estamos em boa viagem, o Beg vai mostrar pra você que não é tão perigoso, sabe o nome bom hein, aqui nessa linda praia maravilhosa, o Beg quer saber, vim nessa praia, deixa aqui seu comentário, certo? Só acredito que a água tá bem quentinha, viu assim? Que maravilha de lugar, meu homem tá nessa praia, a irmã ali. A irmã ali tá chamando os filhos dela para sair da praia, acho que ela tá bem com medo né, pensando que aqui tem tubarão, aqui nas piscinas, nas piscinas não tem tubarão, você pode tá tomando banho assossegado, aqui nessas piscinas naturais. Aí você diz, por que Givanilson? Porque a maré baixou, fica favorável pra você estar tomando banho assossegado, assim como eu o Beg vou tomar banho agora. Tá bem gente, vou atravessar lá para o outro lado, eu vou mostrar pra você onde está os arrecifes, certo? Olha ali ó, um pai de filhos de santo também. Um pouco a onda aqui está forte, sabe por que? Porque tem uma parte aqui que é aberta, mas acredito que o tubarão não passa por aí. Vamos mergulhando? Eu vou tomar banho assim, eu me lembro de uma vez que eu fui lá, na praia de Candeia, estávamos tomando banho lá, atravessei lá para usar arrecifes. Amarelar realmente está um pouco cheio, é fazer muito, nunca errado demais quase. Está transparente a água, estou até me vendo no meu cação. Mas eu não vou ficar muito fundo não, para ir um casal ali na frente, não, um pai e uma filha. Vamos até ali a frente gente. Acho que aqui está fundo, meu Deus, como está tão fundo. Tem um canal do rapaz aí também no YouTube. É, boy selvagem, ele fica nadando pelas praias, parece que é o canal do Camburu. Bem legal o canal dele, eles estão lá assistindo o vídeo dele, bem massa. Mas realmente ele sai, isso é demais, sinceramente. Cada lugar bem longe assim da costa que ele vai, estou nadando. Ele atravessa de uma ilha para a outra, realmente é uma coragem da bexiga. Quer saber se você tem coragem de estar atravessando assim como ele. Procura aí o canal dele. Legal o canal dele, Aventura da Bexiga. Assim como esse canal de Bergner, é uma aventura bem aleatória. Eita, a praia linda é um espectacular. E na hora que eu fiz esse conteúdo pessoal, é uma hora, quase umas duas horas da tarde. Aí vem você que está assistindo aí, isso que eu estou fazendo, às vezes é estreia, às vezes eu faço também live. Só que live eu não posso fazer todos os dias, né? É sempre que dá, sempre que eu posso, estou fazendo live para você. Vou tentar nadar só com uma mão só. Só com uma mão só. Por isso que é importante você saber nadar. Ou você ter vinha curva, ou você ser um amigo, aí você já vai salvar o seu amigo, você saber nadar. E é muito fácil demais saber nadar, aprender nadar. Eu aprendi nadar em rio de água doce. Não foi em praia. Mas você que mora em alguma capital, ou na sua cidade tem rio, aprenda a nadar a partir de hoje. Eu lembro também de uma história. Uma história não, uma história que é real. Eu estava tomando banho lá na praia de Candeias, aí de repente o negócio bateu no meu pé. Eu tive um susto da bexiga, pensei que era um tubarão. Até o inscrito chegou aqui e começou a comentar, me enxergando, porque eu estou falando sobre os tubarão. Não, essa é a realidade, pô. Você sabe que aqui onde nós estamos, aqui é a moradia dele, né? Nós que somos teimosos, estamos aqui tomando banho. A gente toma banho de água salgada do mar, mas realmente a gente tem que tomar banho de água doce. Senão a gente jamais vai conseguir dormir a noite, não. Não consegue, pô. Com água salgada, tomar banho de água salgada é complicado. Vou atravessar para o outro lado. Eu coloquei ali na frente para usar o atravesso. A galera ali é bem funda. Poxa, muito fundo demais. Aqui na maré é cheia, muitos pessoas tomam banho. Mas sei lá, eu não recomendo não. Se não tem banho aqui na maré é cheia. A maré baixou, pode tomar banho sossegado. Vamos caminhar um pouco por ali. Porque lá na frente tem umas dunas de areia. Bem legal. Mas hoje está bem transparente, olha só. Se embora não só, não acredito. Só está indo embora. Assim aí, vai pescar agora, acredito. Aqui é bem pertinho, pessoal. Da padaria. Pertinho também. Da pracinha de boa viagem. Logo aí à frente. Uma piscina legal aqui. Essa área aqui é bem transparente. Passa lá para o lado do Arrecife agora. Atravessando por aqui. Tchau. 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 por aqui agora, passando pelas dunas de areia, ficou legal agora ver se a maré baixa fica assim dessa forma, ficou top demais, somente para estar curtindo aqui nessa área, ficou muito bom demais difícil de gravar pessoal aí, 12 anos UF FI, UF FI, UFFU. Bovindo, pincel. Boves,�isto. Bovindo, pincel. Ficou legal agora Ficou uma correnteza aqui Ficou legal Ficou ardendo a diaria aqui Ficou massa Depois vou me banhar agora, cadê? Tem um chuveiro Tem que banhar no chuveiro tirar esse sal Acho que nessa área aberta aqui não vou nada Não vou me arriscar Ficar naquela área aberta Realmente não dá certo Tá fazendo o que aí? Sentado na cadeira, frença Bora aqui para o Pernambuco Na odeste do Brasil Existe capital linda e espetacular Tem muitos lugares para tu conhecer Tu não vai sair pender jamais Marcos, deve um lugar ideal para tu estar com a tua família Dia de domingo, é o dia principal Dia de domingo é bom porque E lá tem a feria de adesanato Que é legal demais para tu estar lá Encontrando um teus adesanato Para levar para a sua cidade E seu país E deixa aqui também o seu país Comentário, para saber Certo? Poxa, eu nem passei lá para o lado dos Arrecis Eu ia caminhar, mas Deixa quieto Pequeno conteúdo Para você ver Que não faz medo de estar tomando banho Fizeram aqui um Homem Aqui é bem tranquilo demais Pode ficar sossegado Só não recomendo você estar aqui sozinho No caso, né? Temos vários inscritos E de Lundersberg Eu vou a tal praia E vou deixar minhas coisas assim na cadeira Tu recomenda? Tem uma coisa que eu não recomendo não Porque você vai estar tomando banho Aí você vai chegar com a pessoa E levar Os seus objetos Aí isso não é legal Eu recomendo você falar com o barraqueiro Para ele estar olhando Essas coisas Aí está beleza Como aqui E como em qualquer outra praia Eu não digo que eu estava lá em Porto de Galinha O papai chegou E disse Pode deixar as coisas aí nesse poste Que aqui é tranquilo demais Porque é um lugar Sossegado Mas eu não confiei Se chegar e deixar assim De todo jeito lá no chão Vou passar a pessoa E roubar Aí isso não é legal Sim, gente Aqui tem os chuveiros Vamos chegar lá E vou tomar um banho agora Chuveiro grátis O banco chuveiro é grátis Você não paga nada Esse que é o legal É isso aí gente Aqui de pertinho do Holly Bay O Hotel Grão Mercury Com essa lenda visão Faz piscinas Beleza, obrigado E você fica assim gente Só de boa curtinho Assim como eu perco O conteúdo aqui é pessoalmente para você ver Porque não faz tanto medo Só tomando banho aqui na piscina Quando a maré está baixa E as dias de maré baixa Vai no Google Pesquise Que você verá Maré baixa Certo? E essa água aqui no quarto pessoal É de curso Que eles fazem um curso artesanal Coloca uma bomba Aí começa a colocar essa água Lá do curso Se não me engano parece que é uma bomba safra Que eles colocam Água é um pouco saluba Mas aí dá para fazer uma banho Tem outra aqui também Tem outra aí também Cachorro quente Cachorro quente A mulher venda Cachorro quente é 5 reais Muito bom Cachorro quente Já comprei Uma delícia Complicado também Tem umas pessoas Pessoal Que estão arrancando essas placas Não sei por que Estão bonitinhas Essas placas Tudo no seu lugar É tão bonito O pessoal chega Começa a arrancar essa placa Isso não é nada legal Eita Essas praias boas Vou indicar algumas praias para tu Essas praias boas Praia dos Carneiros Praia de Posto de Galinhas Deixa eu ver mais Caso você queira viajar Para algumas praias Aqui do litoral sul Litoral norte Tu pode chegar ali Na pracinha de Boa Viagem Que você tem Opções de viagem Tem um senhor lá Que ele faz viagem Para várias praias Aqui de Pernambuco Pode chegar lá Que você vai fazer a viagem Eita Paraíso Olha o caldinho aí É quanto o caldinho Beleza Beleza Vou passar aí Valeu Feagem Então Caldinho Baratinho Sentido Zona Norte Tu vai chegar Logo aí em cima Que é Padaria Do ponto mais principal E no caso também Uma coisa que eu fico Falando Que era pra ter aqui Assim Na orla Era um Um mercadinho Seria muito bom Na minha opinião Carra top demais Se tivesse um Marcadinho Para a galera Chegar lá E estar comprando Tem vários mercados Mas tem aqui Na avenida Conselheiro Aguiar Conselheiro Aguiar Deixa eu ver mais Em outras avenidas Eu me esqueci o nome agora E é isso pessoal Obrigado pela presença De todos De estar aqui Acompanhando o canal Aquele abraço Fique com Deus E até em breve E não esquecendo Deixa teu like É importante Um like Tu não paga nada E me ajuda bastante Olha o YouTube Impulsionar esse vídeo Para várias pessoas Dá um golpe aqui no like Deixa eu te dar aquele soco Bem forte aí Olha o quanto o YouTube Está funcionando esse vídeo Para várias pessoas Se não é inscrito Se inscreve Me ajuda bastante Certo? Fui Abraço E até em breve